Gente, hoje eu vou jogar Melody no Roblox, que é um jogo estilo Pig, só que versão My Melody. Quem aí conhece a My Melody, inclusive, tô até com uma blusinha aqui dela. Então, já deixa o seu like e vamos lá. Bom, pessoal, o mapa escolhido aqui foi o da casa, então vamos lá. Pra quem já jogou Pig, é muito parecido. E o nosso objetivo é achar todas as chaves e cumprir aqui as coisas pra escapar. Então, já vamos pegar logo aqui a chave verde pra abrir ali no segundo andar. Então, bora lá, galera. Eu tô com um pouco de medo, eu morro de medo desse jogo, gente. Juro pra vocês, eu me tremo inteiro e no Ctrl a gente se agacha. Bom, essas engrenagens eu sei que é lá atrás, então bora que já já vai spawnar a My Melody. Gente, eu morro de medo. Ok, vamos colocar aqui a engrenagem, deu boa. Tá, agora ela vai spawnar, tenho certeza. Eu já tô me tremendo inteira. A gente precisa da chave vermelha ali. E galera, ai meu Deus do céu, deixa eu subir. Ela já spawnou, na verdade. Pelo amor de Deus, odeio esse bicho, gente. Que medo, eu gosto da My Melody, na verdade. Mas essa aí eu não gosto não. Galera, cadê? Ai, eu não tô enxergando ela tá lá embaixo, será? Eu não sei, eu não sei onde é que tá as outras coisas. Mas eu preciso achar pra gente conseguir escapar daqui. Ai, 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 ai. Me tremei inteira, me tremei inteira agora, galera. Me tremei inteira. Ai meu Deus do céu. Que nervoso. Tá, a menina achou um negócio ali. Meu Deus. Ok. Aqui, a chave vermelha. Boa, 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 boa. Aqui, deixa eu me agachar. Pera, eu acho que ela vai vir ali, né? Ou não, né? Não sei, a laranja, eu acho que é lá em cima. Que legal, que legal, galerinha. Meu nome fez uma armadilha. Ai, ela tá vindo atrás de mim, galera. Ela tá vindo atrás de mim, ela tá vindo atrás de mim. Não tá mais, não tá mais, não tá mais, não tá mais, não. Ai, que nervoso, galera. Cadê todo mundo? Só tem eu nisso aqui. Meu Deus, por favor, galera, me ajudem. Ela tá vindo. Ai, 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 ai. Azul, azul, azul. Ai, sai, 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 sai. Ai, ai, abri. Corre, Natasha, corre, Natasha, corre, Natasha. Ai, ela tá atrás de mim, galera. Ai, eu tô com medo. Ai, fecha a porta. Ok. Cadê? Ai, ela tá vindo. Ela tá vindo. Ela tá vindo, ela tá vindo, ela tá vindo. Ai, galera, galera, galera. Ai, calma, meu coração. Eu vou ficar aqui. Eu não sei se já abriram alguma coisa lá atrás. Mas eu vou dar uma conferida. Tá, falta a engrenagem vermelha. Tem que abrir a porta laranja. Ai, meu coração, gente. Gente, eu tô nervosa. Deixa eu ver. Ela tá lá no segundo andar. Gente, eu precisava ver o que tem lá, ó. Só que eu tinha que esperar ela descer. Pra eu poder ver. Porque senão é muito arriscado. Ah, tem como descer ali. Gente, pera aí. O que o menino tá fazendo? Cadê ela? Cadê a My Melody? My Melody. My Melody. Eu tô com medo de sair daqui e eu perder ela de vista. Entendeu? Porque é um pouco arriscado. Mas tá. Ah, o menino será que abriu mais alguma coisa aqui? Não. Eu disse não. O que que aconteceu, será? Gente, o que que ele tá dizendo não? Calma. Eu vou subir. Precisava da chave lilás. Não, não. Eu vou descer. Eu vou descer. Eu vou descer. Galera. Agora, pra onde que ela vai vir? Ela tá vindo. Ela tá vindo. Corre. 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 Vai de atrás dele. Vai de atrás dele. Vai de atrás dele. Vai de atrás dele. Isso, obrigada. Quer dizer, eu não quero ficar sozinha. Chave verde? Não sei se eu preciso. Não preciso não, na verdade. O que que tem aqui? Ai, que eu caio. Eu entendi de onde que ele veio. Ai, gente. Pelo amor de Deus. Essa menina achou alguma coisa? Ai, que boa. A lilás. Pega, menina. Pega isso. Tá, a lilás. Se ela abrir ali, vai dar boa. Aqui, calma. Não, 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 não. Não, 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 não. Cadê? Ai, que nervoso. Cadê? Ela tá aqui? Eu não sei onde é que ela tá. Pessoal, eu tô tremendo. O menino chorando. Menino. O que que a gente faz, menino? A gente sai correndo? Calma. Vamos. Bora. Ah, ela não tá mais aqui, não. Ela tá onde? Ai, eu tô tremendo de medo, gente. Ai, por que que eu fui jogar esse jogo? Tô presa. A chave roxa tá ali. Eu preciso sair daqui. Obrigada. E agora? Ok. Chave preta. Ai, ela tá aqui. Não, ela não vai descer aqui. Ai, gente, precisava do martelo. Onde é que eu vi esse martelo? Pessoal, precisava deste martelo. Eu não sei se eu saio daqui. Eu não sei. Bora, 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 bora. Onde é que é essa chave preta? Eu não me lembro. Chave preta? Vixe, já era o menino. Já era o menino. Já era o menino. Já era o menino. E agora? Só tem eu aqui? Eu não sei. Eu não lembro onde é que essa chave preta vai, gente. Eu só vou sair por aí em busca de onde eu enfio essa chave preta. Olha que divertido. Olha que divertido, né, galerinha? Olha só que legal. Que legal, galerinha. Pulei, galerinha. Aqui, 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 aqui. Me joguei, me joguei, me joguei, me joguei, me joguei. Mas eu não peguei nada. Eu não peguei nada, mas eu me joguei. Ai, galera, meu coração bate muito forte. Eu precisava voltar lá. Eu precisava muito voltar lá. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu não sei pra onde ela foi. Se ela tá me esperando lá. Eu só sei que eu vou voltar. Gente, eu espero que ela não esteja aqui. Eu só espero que ela não esteja aqui. Galera, eu não sei se essa coisa vermelha já foi. Nossa, se essa coisa vermelha já foi, eu vou ficar muito triste. Não, não foi, não foi, não foi, não foi, não foi, não foi. Oi, cadê? E agora? O que eu faço com isso aqui? Ah, chave branca. Calma. Temos dois minutos. Temos dois minutos para fazer história. Não, não vamos fazer história por aqui, não. Cadê? Ela tá vindo pra cá. Ela tá indo pra cá. Aqui. Gente, e agora? A gente precisa de uma chave de fenda. Eu acho que deve estar lá em cima. Ó, eu vou subir porque ela vai querer matar o menino ali, provavelmente. Então, eu tenho tempo. Ai, meu Deus. É inscrito. Oi, inscrito. Ai, que susto. Eu jurei que o negócio tava aqui ainda. Aqui deve ter alguma coisa. É, aqui a chave de fenda. Perfeito. 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 Temos uma chave de fenda, não é mesmo? E aquele martelo, eu lembro que tava naquela salinha, galera. Aqui, vai. Ai, eu escapei. Escapei. Gente, eu escapei. Eu não acredito. Ela tentou me atacar, mas por quê? Eu tenho certeza que não é normal. Eu preciso descobrir o que está acontecendo. É melhor ir saindo. Espero que eu não seja a única que saiba sobre isso. Gente. Sobrevivida foi de muitos apuros. Mas, vamos mais uma partida. Que eu quero ser a Melody dessa vez. Será que eu vou ser? Não sei. Já deixa o seu like pra eu ter sorte. E olha só quem é a mãe Melody. Gente, eu tô ansiosa. Eu sou a killer. Eu vou pegar todo mundo, pessoal. Ai, meu Deus do céu. Eu tô ansiosa. E sou eu. E mais um bot que vai me ajudar. Então, vamos lá. Nossa, o pessoal já tá abrindo as portas. Que isso? Vamos ver se eu sou boa, né? Como pegadora. Porque, geralmente, eu sou um desastre. E cadê? Não começa nunca. Ó, clicando em encontro, a gente coloca aqui as nossas armadilhas. Olha que bonitinha aqui. Bora lá pegar o pessoal. Você vai... Acho que vai aonde, hein? 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 Eita, meu Deus. Ok. Socorro, gente. Eu tô a ver. Eita, que a outra Melody caiu. Eita, que a outra Melody foi de arrasta pra baixo. Eu vi alguém aqui. Mas eu não consigo pegar você. Cadê? Aqui, ó. Minha amiga aqui já fez meu trabalho. Ai, quer ver que ela vai pular? Ela vai pular, eu tenho certeza. Tenho certeza. Calma aí. Uou! Matei, matei, matei. Uma das duas eu matei. A outra aqui. Não adianta fugir, não, hein? Não adianta fugir, não, que eu tô indo de atrás. Vamos lá, pessoal. Vamos pegar todo mundo. Cadê? Será que tem alguém escondido aqui? Ó, acho que o Bot já vai pegar isso aqui. Deixa eu ver se tem alguém escondido aqui. Não. Gente, eu dou uma travada aqui quando eu vou abrir a porta. Nossa, a outra tá caída. A outra tá caída. Peguei? Peguei, peguei, peguei. Achou que ia escapar, mas não foi. Ó, esse ali tá indo pra lá, então eu já vou vir pra cá, ó. Porque eu tenho certeza que vai atravessar aqui. Ih, peguei. Gente, isso aqui vai ser muito fácil. Vai ser muito fácil. Só se tiver alguém assim, muito pró. Olha só. Ganhei, galera. Ganhei, ó. Quem duvidou? Eu ganhei. Nossa, gente, deu boa. Mas, pessoal, esse vídeo de hoje, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Use o meu starcode PANDA quando for comprar Robux ou prêmio. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 90% dos inscritos já compraram na loja do canal. E você também pode ter o seu moletom, camiseta e da taxa panda. A loja tem roupa tanto pra criança como pra adolescentes. E você pode conferir os tamanhos clicando no produto que deseja comprar. São diversas estampas de várias cores esperando por você. Acesse loja.com.br barra da taxa traço panda. Ou clique em algum produto abaixo do vídeo. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma